Pastor Elias Rodrigues Parecia tão simples para minha mãe Não está feliz lá? Sai Precisa ficar lá? Fique Minha mãe estava me ensinando o seguinte Tome decisões em sua vida Não seja alguém indeciso Que só reclama, mas não vai Nem para a direita, nem para a esquerda Jesus disse que aquele que não é nem quente Nem frio, ele vai vomitar de sua boca Tome decisões Vai ou fica Pense sobre isso Pense sobre isso